Não liguei muito pra minha roupa acabada Lembro o calzado que tá cheio de poeira Venho do outro lado do rio Lúrio Fui enviado pra vos falar Poeira O ano vai o vacha Minha trani tutuaca Ela põe em poquia Ajuda-nos por favor Eu sou makuwa Ela põe em poquia Cabo Delgadu Ela põe em poquia Eu sou makuwa Ela põe em poquia Cabo Delgadu Ela põe em poquia Olhe, mande e ronria Olhe, manda e escolha, caneta O medo nos assola Vagueamos pelas estradas Nosso destino é lado nenhum Nosso mundo tá em chamar Querendo sobreviver A Rony, Chau e Juani E a ti, rapazi A menina que sonhou tá a correr E o futuro da criança é incerto E o su macua Gabudelgadu E o su macua Gabudelgadu E o su macua Ah, 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 ah Sabo Delgado Ah, 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 ah Eu sou uma cobra Ah, 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 ah Sabo Delgado Ah, ah, ah De São